Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova linha Silverline dos amplificadores Blackstar nas versões Standard e Deluxe. E é claro que você já sabe que esses e vários outros produtos da Blackstar você encontra na Music Factory, na rua do Proletariado nº 15A, em Karnashid, ou acesse www.musicfactory.pt A CIDADE NO BRASIL Pois é, o lugar de novidade é aqui. Hoje eu estou com a linha Silverline dos amplificadores Blackstar. Hoje eu vou falar em particular de dois modelos. A linha tem em completo cinco modelos de amplificadores, mais um cabinet com dois falantes de 12, que é para ser usado com a versão Red. Na verdade trata-se de a versão Standard, que é a inicial, que é um falante de 10 e a potência de 20 watts. Depois você tem a versão Special, que não está aqui, que é um falante de 12 na potência de 50 watts. E aí você tem o Deluxe, que é esse aqui, que vem em três versões. Esse aqui, que é o Deluxe, com um falante de 12 na potência de 100 watts. Você tem o Stereo Deluxe, que tem dois falantes de 12. E você tem a versão Red, o Deluxe Red, que tem todos os controles lá, tudo completo. Por isso que vem, além dos cinco modelos, um cabinet com dois falantes de 12, que é para usar com o Deluxe Red. Aqui trata-se de amplificadores com uma alta tecnologia digital de emulação, na verdade, de amplificadores valvulados. É um processador Super Power DSP, que é o Shark, que significa Super Harvard Architecture. É um processador de altíssimo desempenho, que é o responsável aqui pelo processamento de efeitos e de simular aqui seis preamps de amplificadores valvulados. E somado a isso, tem a tecnologia TVP da Blackstar, que é o True Valve Power, que vai simular aqui, no caso, a sessão de Power Amp. Aqui ela traz seis opções de válvulas, que são as válvulas mais utilizadas nos valvulados mais cultuados do mercado, desde as válvulas pequenas até as válvulas grandes. Então você tem ali L34, L84, 6L6 e por aí vai, eu vou explicar direitinho no próximo bloco. E mais a tecnologia que a Blackstar já tinha, como por exemplo aquela chave ISF, que brinca lá entre a tonalidade britânica e americana. Você juntando isso tudo, isso aqui se transformou numa máquina de timbres, de tones. Aqui você encontra todos os universos de possibilidade. O amplificador não fica restrito só a um único gênero. Você pode tocar desde jazz até o rock super pesado. E pelo fato de ser um amplificador e não uma pedaleira, um rack de efeito, torna a coisa ainda mais convincente. O resultado do Silverline realmente me impressionou, é bem assim, convincente. Foi essa palavra melhor que eu achei. Porque como você tem a questão do falante, de ser um amplificador, então aqui você agrega questões da física, do som, para ajudar na tecnologia. E o resultado foi realmente surpreendente. Como sempre falo muito aqui, vamos pular logo para o Tech Specs, onde eu vou apresentar todas as especificações técnicas da versão standard e da versão deluxe, e aí eu volto para explicar um pouco do que esse processador e essa tecnologia fazem, dos timbres, dos sons, se tem diferença entre os modelos, além, óbvio, da diferença de potência e de tamanho. Vou explicar tudo isso aí em detalhes. Então segue aí o Tech Specs do Blackstar Silverline das versões standard e deluxe. O Blackstar Silverline Standard possui uma saída emulada e parafones de ouvido, uma entrada para MP3, a entrada para o cabo de guitarra, o knob voice que seleciona entre seis tipos de válvulas de preamp, controles de ganho, volume, grave, agudo, ISF, uma entrada USB, os botões Manual, Bank e os canais de 1 a 4. O knob response seleciona entre seis opções de válvulas do Power Amp. Conta com os botões que acionam os efeitos de modulação, delay e reverb. Além de um botão para tap tempo, um knob effects que ajusta os parâmetros dos efeitos, level que ajusta o volume dos efeitos, um volume master, a chave power de liga e desliga e uma entrada para footswitch. O Silverline Standard conta com um alto-falante Celestion de 10 polegadas, modelo G10 VT Junior. Na parte traseira conta com entrada para o cabo de energia. Já o Blackstar Silverline Deluxe traz uma entrada para o cabo de guitarra, o knob voice que seleciona entre seis tipos de preamp, controles de ganho, volume, grave, médio, agudo, ISF, uma entrada USB, os botões Manual, Bank e os canais de 1 a 4. O knob response seleciona entre seis opções de válvulas do Power Amp. Conta com os botões que acionam os efeitos de modulação, delay e reverb. Além de um botão para tap tempo, um knob effects que ajusta os parâmetros dos efeitos, level que ajusta o volume dos efeitos, os controles resonance, presence, um volume master e a chave power de liga e desliga. O Silverline Deluxe conta com um falante Celestion de 12 polegadas, modelo G12 V-Type. Na parte traseira conta com uma entrada MIDI, entrada para a footswitch, entrada para MP3 e uma saída emulada, além da entrada para o cabo de energia. E aí E aí E aí Vamos lá. Se inscreva. Pois é, a Silverline, como eu falei, ela é uma linha que tem uma versatilidade incrível, o que acaba não restringindo ela a só um único gênero. É uma tecnologia digital de alta performance, que é um amplificador digital que realmente se comporta como um valvulado. Tanto que assim, a expressão do amplificador, ele tem aquele volume, aquela saída alta do valvulado nervosa, mas com o benefício de, por ser digital, ele também se comportar da mesma forma em volumes baixos. Isso é uma maravilha. E, graças à tecnologia, eu vou atribuir aqui três pilares que fazem do Silverline um sucesso. O primeiro, claro, típico da Blackstar desde o seu primeiro modelo lançado no mercado, que é a tecnologia ISF, que é o Infinite Shape Feature, que é aquele knob que você circula ali entre a pegada, o timbre dos amplificadores valvulados americanos ou dos amplificadores valvulados britânicos, ou até mesmo um blend entre os dois universos. Só isso já fazia dos timbres de amplificador Blackstar uma coisa versátil. Depois, com essa tecnologia digital aqui, o processador Shark, que é um processador DSP de alta performance, mais a tecnologia TVP, True Valve Power, eles criaram os outros dois pilares que eu destaco aqui, que um é você poder escolher entre seis opções. A seção de preamps, que fica dividida ali entre o Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD1 e OD2. Ali, basicamente, é uma escala subindo do Clean, do quente e do brilhante, para a saturação, vai aumentando a saturação. E a outra tecnologia do TVP, que faz ali a seção, onde você escolhe entre seis tipos das principais válvulas já utilizadas. Então você tem ali, KT66, KT88, AL34, AL84, 6V6 e 6L6. Somados a isso, como muitos amplificadores dessa nova geração estão trazendo, seção de efeitos, que é, ali ele tem três, na verdade, ele traz modulação, delay e reverb, sendo que cada um dos três trazem quatro opções. Então, no caso do delay, você vai ter ali, analógico, delay de fita, delay mais moderno, no reverb é a mesma coisa, hall, room, etc. Na modulação você tem tremulo, flange e coros e tal. Para isso, só que assim, controles aqui, aqui no painel, é um controlezinho mais simplificado. Você tem um knob para o volume do efeito e tem um outro que ele separou ali em quatro quartos, a circunferência que o knob percorre está dividido em quatro quartos, com LEDs luminosos quando você estiver em cada uma dessas seções, em que cada trechinho, do mínimo ao máximo, ele afeta os parâmetros do efeito, e se mudou para outro efeito, ele troca o LED luminoso e você está em outra seção. Para poder combinar isso dessa forma simplificada ali, fizeram não só essa coisa dos LEDs dentro da circunferência do knob, como indicações luminosas na seção de efeitos. Então, você ativou um efeito, ele está laranja. Você pode usar mais de um ao mesmo tempo, ou os três ligados ao mesmo tempo. Para não fazer uma confusão, já que você só tem um knob de ajuste de parâmetro, ele selecionou pelas cores. Se está laranja, está ligado e você pode ir lá no knob e mexer nos parâmetros. Se estiver branco, o efeito está ligado, mas ele não vai ser afetado, os parâmetros, caso você mexa no knob. Isso foi uma forma de quando estão todos ligados ao mesmo tempo, ou dois ligados ao mesmo tempo, você consiga selecionar, agora eu quero mexer na modulação, pronto, mexer. Agora eu quero mexer no reverb, porque só tem um knob. Vamos para o próximo bloco, vamos falar mais das funções que tem o Silverline, das funcionalidades, da questão também de presets e afins. do Se inscreva no canal. Traçando um comparativo, vocês perceberam que do Standard para o Deluxe, o Standard tem menos controles aqui no painel. E aí vem outra grande sacada de por que eu adorei o Silverline e está de parabéns a Blackstar por esse lançamento. Você pensa, ah, mas é uma pena que as versões menores veem menos controles. Será? Tudo igual. Isso foi uma coisa muito interessante. Desde o Standard, que é o menor modelo, Special, Deluxe, nas suas três versões, todos possuem os mesmos controles. Porque vai ter uma questão ali de entradas e saídas que nós vamos falar já. Mas como? Eu vi que o painel 1 era menor, não tinha botão disso e isso aqui. Realmente não tem, mas as funções estão ocultas para você acessar de outras formas. Então, por exemplo, o Standard, ele não tem controle de médio na equalização, é só grave agudo e o Infinite Shape Feature. Não tem um knob de Resonance e nem um knob de Presence. Mas ele tem essas funções. O que eles fizeram? No botãozinho de Tap Tempo do Delay, ele também funciona como um botão Shift. Mesmo ele ali apagado, desligado, ele funciona como a função Shift. Que é o quê? Pressiona ele, mantém ele pressionado. Aí, se você mexer no botão de Grave, que é o Bass, você está mexendo, na verdade, na função Resonance. Se você mexer no Treble, que é o agudo, você está mexendo na função Presence. E se você mexer no ISF, você está mexendo no Mid, no médio da equalização. Mantendo o botão pressionado, ok? Sem o botão pressionado, é a função que está ali no knob. A diferença real deles dois, tirando o óbvio, que é o tamanho e a potência, o tamanho do falante é menor, a potência é menor. Está nas entradas e saídas, porque o Deluxe tem a saída emulada e para headphones e o Line In, que é para MP3 e afins. A conexão é atrás do painel com o plug P10, que é aquele plug igual ao da guitarra. Já aqui é em cima do painel com o plug P2, que é o mini jack. Então, assim, é um pouquinho conveniente ficar aqui em cima, mas tudo bem. E é essa diferença de plug. plug, e o Deluxe tem entrada para um controlador MIDI. Você pode acionar parâmetros, alterar parâmetros e mudar funções através de um controlador externo MIDI. Ou os dois aceitam um footsuite, pode ser o FS, o famoso footsuite da Blackstar. Essa é a verdadeira diferença entre esses dois modelos aqui, ok? Porque aí, como eu falei, as funções dos knobs podem ser acessados de uma outra forma. Aí você tem a questão de gravar presets. Você fez os ajustes ali, quer salvar, é muito fácil. Qualquer um dos botões Channel ali, você mantém pressionado, todos vão começar a piscar. Aí você seleciona um dos três bancos e depois pressiona o canal que você quer salvar o seu preset e está feito. É bem simples, bem fácil. A outra forma de fazer isso e ter acesso a esses ajustes, parâmetros e etc., é você utilizar ele com o software que vem disponibilizado. Você vai baixar lá no site da Blackstar, que é o Insider. Ele é um software que você tem que baixar para a sua máquina, porque todos esses equipamentos novos digitais, eles funcionam também como interface de áudio no seu computador. Para você usar com a sua DAW, sua interface de gravação de áudio, ou simplesmente ser uma interface de áudio do sistema. Para isso, para você ter a gravação de melhor qualidade, já que é digital. Então, com a interface, você tem o painel todo digital ali de você mexer nos efeitos, mexer no amplificador e afins, tanto quanto você tem acesso ao afinador, outras funções e acesso a uma comunidade online, aonde você pode baixar presets ali, tanto quanto subir presets que você gravou para disponibilizar para a comunidade, fazer aquela interatividade. Torna a coisa toda muito interessante. Outra funcionalidade escondida que tem aqui é o afinador. Muito curioso, por sinal, porque não é um afinador tão simples, ele até tem um grauzinho de complexidade, que é o seguinte, você vai pressionar o botão Manual, vai manter pressionado, e ele vai ativar o afinador. Aí, aqui nos três botões dos efeitos, modulação, reverb, delay, ele vira o ponteiro de se a afinação está alta ou está baixa, se estiver certo, vai ficar aceso o botão do meio em laranja, o de cima e o de baixo em branco, oscilando. Só que, nos botões Bank e do Channel 1 a 4, ele ainda indica para você qual corda você está, ou nota, você está tocando. Então, assim, o Bank vai acender quando você tocar a nota Mi, seja a grave ou a aguda, acende o Bank. O Channel 1 ao 4 seria o Lá, Ré, Sol, Si. Fica um destaque que eu queria dar também para a saída emulada, Blackstar, aliás, não só esse modelo, eles têm excelentes resultados com a saída emulada, e aqui tem uma curiosidadezinha que o nobel volume, e não o master volume, o volume, tem um nobelzinho de volume, controla o volume da saída emulada. O master controla apenas o som que sai no speaker. No site do Fabricante, você encontra maiores informações sobre o produto, É isso, esse é aquele momento que eu gosto de agradecer a infinita paciência de vocês em nos assistir até o final, aos novos inscritos, aos comentários. Lembro sempre que o link fica aqui embaixo, clica lá para acessar a página da Music Factory no YouTube, se inscreva, ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro sempre que novidades como essa aparecerem por aqui, ok? Então é isso, um grande abraço e fiquem com Deus!